Gente, hoje a live é muito especial, nós vamos falar de lente da Canon, nós vamos falar de Canon, colega Bruno Massal, valeu, obrigado por mais uma vez você ter nos atendido. Eu que agradeço o convite e hoje a gente está um pouquinho mais dentro do meu território, que são a parte de lentes e especialmente cinema. Uma C500, quanto que tem aqui? Mais ou menos, mais ou menos. Preço lista e o S de cabeça aqui, tem mais ou menos aqui, incluindo o tripé, uns 27 mil dólares. Isso é tudo fóbico que você está falando, né? É tudo fóbico. Eu acho que a gente pode já passar para o computador, vamos mostrar uma apresentação rápida, antes da gente começar a falar do que é legal de fato, que está na mão. Bom, vamos começar aqui, eu vou falar um pouco das câmeras da Canon em si. A gente tem um lineup novo, que são câmeras mirrorless. O lineup de 2021 que a gente tem, a gente tem a M200, a M50 Mark II e a M6 Mark II na linha APS-C, que são câmeras com bocal EFM, e na linha, a série R, nós temos quatro câmeras que são a RP, a EOSR, a R6 e a R5. Essas câmeras todas têm um bocal chamado RF e são full frame. Então, essas câmeras em si, é o que a gente considera a linha mirrorless, a linha de câmeras híbridas. E quem sabe, em um futuro, talvez ainda em 2021, a gente chegue e faça uma live sobre elas aqui na Sigma. Agora a gente vai pular para o lineup de câmeras cinema, cinema EOS. Temos a C100 Mark II, C300 Mark II, que são da segunda geração. Essas câmeras foram lançadas em 2015. Terceira geração, nós temos a C700 e a C700 Global Shutter e a C200 e a C200B. A C200B é uma versão Redux da C200. Essas câmeras são da segunda geração, foram lançadas a partir de 2017. E hoje nós estamos na quarta geração, que inclui a C500 Mark II, que é a câmera que vocês viram aqui montada no fundo. A C700 full frame, a C300 Mark III, que eu apresentei na última live que a gente teve aqui. E a C70. A C70 também foi, inclusive, a estrela da última live que a gente fez aqui na Sigma. E hoje ela está entre as câmeras que está transmitindo. A gente montou ela. Aqui, perfeito. E uma coisa que é legal, a C70, ela está num setup aqui que é hiper simples de transmissão. Está com uma lente Sumire Prime também. Então ali está com o Super 35, dá para usar em live essa câmera. E como eu falei, essas lentes também podem ser utilizadas em transmissões ao vivo, como já foram feitas aqui no Brasil. É show, o pessoal quer uma imagem mais cinematográfica. Então, um detalhe muito importante que é o seguinte, o pessoal fala, nossa, aqui não faz lente, aqui não faz lente. Mas as nossas câmeras, as nossas lentes em específico, elas foram desenvolvidas com o bocal tanto EF, que é proprietário da Canon, quanto com o bocal PL, que é um bocal mais padrão do mercado cinematográfico. O bocal EF ou o bocal PL, você pode utilizar essas lentes em quaisquer câmeras que tenham esses bocais. Então vocês podem estar vendo aí nas imagens, tem câmera da ARRI, tem câmera da RED, tem câmera da Blackmagic, você pode usar em Sony. Então, qualquer câmera que tenha um bocal ou um adaptador com um bocal EF ou PL, você pode utilizar essas lentes também. Para a gente, o que importa é o desenvolvimento óptico. A câmera que você vai utilizar é um meio, se você utilizar lente Canon com câmera Canon, você tem algumas vantagens, mas isso não significa que as lentes sejam compatíveis apenas com as câmeras da Canon. Adaptadores, você tem alguma recomendação com relação à utilização de adaptadores, quando necessário? A Canon em si, a gente não fabrica adaptadores para PL, né? Nós temos adaptadores EF para as nossas câmeras que são EF e M, da linha M, e para as câmeras que são RF, por exemplo, a C70, a R5, a R6, que são um outro bocal. Mas existem inúmeros adaptadores PL no mercado para câmeras RF, para câmeras EF, e a própria Canon fabrica câmeras com o bocal PL e com o bocal EF. A C500 Mark II que está aqui, por exemplo, foi uma... A C500 Mark II e a C300 Mark III, elas vêm com bocal EF e o usuário pode comprar o bocal PL separado. Então você pode montar, né? Você mesmo pode trocar o bocal da câmera e não é um adaptador, é o bocal em si. Então você tem muito mais firmeza. Eu, particularmente, acho mais interessante. É, exatamente. E uma coisa que é muito importante citar, é esse sistema, né? Que o próprio usuário troca o bocal, ele não é originário, na verdade, da Canon. A Canon, ela implementou também, mas outros fabricantes como a RED, como a ARRI, a Blackmagic, também com a Ursa, você mesmo pode fazer essa troca de bocal. Ah, isso que eu ia te perguntar. Essa troca é tranquila. Essa troca é parafuso, são quatro parafusos M4, normalmente, você vai tirar eles. É claro que existem alguns cuidados que você tem que tomar, por exemplo, o torque do parafuso, para você não deixar ele muito, para você não forçar muito o bocal para dentro ou para fora, porque isso pode afetar a distância do foco no infinito. E também, claro, né, depois de algumas trocas de bocal, você sempre checar se o foco está certinho. Mas é possível fazer também na C500 Mark II, na C300 Mark III. Outras câmeras cinema IOS, você pode optar, né, na hora da compra você compra o bocal, mas o serviço técnico também pode fazer a troca. Então, imagina que você começou hoje, você tem uma produtora pequena, você comprou duas C200, por exemplo, duas C200, por exemplo, e você só usa a lente fotográfica hoje, que é tudo bocal EF. Só que daí você começa a crescer seu negócio, você começa a evoluir seus clientes. Você pode pedir para a Canon mesmo, fazer a troca do bocal da C200 por PL, porque você está pulando para um kit PL. Legal. Então, existe essa possibilidade também. Essa troca hoje é em São Paulo, lá na... É em São Paulo, na Avenida do Café. Perfeito, perfeito. Então, para o pessoal saiba, isso às vezes o cliente que nos procura é um ponto muito favorável. O Fadaqueno está aqui. Sim. A técnica fisicamente aqui. Sim, exatamente. É importante. E não só isso, às vezes existem alguns casos, né, por exemplo, a Pocket 6K Pro. Ela é uma câmera que tem um bocal EF nativo. Então, às vezes o usuário, ele fala assim, pô, eu queria usar uma lente de cinema mesmo, na minha câmera. E aí ele pode optar por um set de lentes que tem um bocal EF, mas lentes cinematográficas. Então, existem... Existe a possibilidade de você trabalhar com lentes Canon também em câmeras de outros fabricantes, mesmo utilizando o bocal nativo. Isso que é uma coisa legal. Mas está lá e a gente se pode usar, por que não, né? Afinal, a gente sempre fala, um investimento muito bom é sempre um investimento em lente. Porque você tem que pensar o seguinte, eu mesmo acabei de mostrar um slide com inúmeros corpos de cinema que são hiper populares. A mais antiga daquele slide era a C300 Mark III de 2015. Mas se a gente for parar para pensar, 2015, hoje estamos em 2021, já são seis anos. Já tem a C300 Mark III, que é uma câmera muito melhor do que a C300 Mark II. A tecnologia de câmera, ela evolui. Evolui bastante. Lente, o jeito de você fazer lente, não é que não evolui, mas você faz um sistema de lente em específico para atender demandas, resoluções. Em 2012, quando saiu o primeiro jogo de lentes da Canon, o Kit Prime, a resolução dele já era 4K. Em 2012, quase não tinha câmera 4K no mercado, com preço acessível. Mas a resolução já era 4K. E mais do que isso, a RED em 2018 anunciou a RED Monstro 8K, que é a primeira câmera full frame deles com sensor 8K, e um dos poucos sets compatíveis com aquela resolução na época era o Kit de Cine Prime da Canon, justamente lançado em 2012. Então, você vai ver como que a resolução, as câmeras aumentam a resolução, mas é extremamente importante a ótica também acompanhar isso. Vou voltar lá na apresentação, só para mostrar as lentes. A gente tem duas linhas de lentes zoom, né? A gente tem as lentes Compact Cinema Zoom e as Studio Cinema Zoom. As Compact Cinema Zoom, elas compõem a 15,5-47mm T2.8 e a 30-105mm T2.8. Essas duas lentes são lentes compactas, também em peso reduzidos, que possibilitam que o operador utilize elas, inclusive, na mão. Isso é bem legal, é uma operação de bem mais dock style mesmo, com uma lente propriamente de cinema, com engrenagens para foco, para íris, para zoom. Então, você pode colocar um controle FIS, que a gente chama de foco, íris e zoom. Para controlar todos os aspectos da lente, você tem uma imagem realmente bonita, realmente cinematográfica. É uma lente bastante utilizada para quem quer ter um setup running gun, para você ter a câmera na mão e gravar uma entrevista, e colocar a câmera no tripé, e coloca a câmera no tripé, grava a entrevista, daí tira para fazer insert. Você vai ter tudo em uma câmera só, com uma lente só. Você tem esse setup. As estúdios cinema zoom são lentes que são muito populares em telenovela, em cinema, porque são lentes que têm um range muito maior, muito mais abrangente, né? Você tem a 14,5-60mm T2.6 e a 30-300mm T2.95 3.7. A 30-300, inclusive, é uma lente que é extremamente popular, inclusive em shows, porque você tem um range muito grande. Você tem um range desde grande-angular, com a 30mm, até tele, com 300mm. E você pode utilizar essas lentes para fazer um detalhe do cantor, e aí você pode puxar e ir para fazer uma geral. O diretor canta para um outro operador de câmera, que está com a mesma lente, fazer algum detalhe do guitarrista. Então, é uma lente que você, em uso, em uso conjunto, você pode utilizar muitíssimo bem. E essas quatro lentes que eu mostrei agora, elas estão disponíveis tanto em bocal EF, quanto em bocal PL. Você pode, na hora de solicitar, pedir aos com EF ou com PL. E a 30-300mm, eu sei que está disponível para alocação aqui na Sigma. Então, isso é muito importante de citar. A gente está falando de lentes aqui que podem assustar um pouco no valor, mas, se você for utilizar para alugar, você consegue impressionar muitíssimo o seu cliente e ter uma lente de altíssima qualidade na sua transmissão ao vivo, na sua produção. Até devido ao custo, realmente, é mais compensador a alocação desse item, pelo menos. Aí a gente vai pular para a série de lentes de cinema, só que com servo, que a gente chama de cine-servo. Dentro da série cine-servo, nós temos três lentes, que são a CN 7x17, que é a 17-120mm. A CN 10x25, que é uma lente nova, a gente vai falar um pouquinho dela agora adiante, na apresentação. E a CN 20x50. A CN 20x50 é uma lente única no mercado, ela tem 20x zoom, o equivalente a 20x zoom, só que ela começa em 50mm. Se você multiplicar esses 50mm por 20, que daí que vem o nome dela, você tem mil milímetros de alcance. É uma lente que foi desenvolvida pela Canon, meio que numa brincadeira de um documentarista de vida selvagem, chegou na Canon e falou assim, eu quero uma lente que seja compacta, com o maior zoom possível, para eu gravar vida selvagem. Compacta, leve, dentro dos fatores possíveis, né? E a Canon conseguiu chegar numa lente que pesa 6kg, não, é uma lente leve, mas dentro do que a gente pode falar de zoom, acho que ninguém conhece uma lente que chega a mil milímetros, né? Pese 6kg. A gente está falando aí de uma lente que é bem interessante nesse sentido. E todas essas lentes cine-cervos são disponíveis também em bocal EF ou PL. A CN 7 também é uma lente que está disponível aqui na Sigma para locação. Então, para quem quer ter um setup aí com uma lente de servo, né? Você tem o servo, a operação na mão, a CN 7. E um belo exemplo, Domingão do Faustão, com o F5.5 da Sony, e essas lentes para todos os operadores que estão de ombro. Agora não é mais Domingão do Faustão, né? Mas o programa em si utiliza essas lentes e as câmeras da Sony para transmissão ao vivo. Já a série Compact Servo é uma série bem interessante para o que a gente chama de On-Line-O, que é Honorary Operator, né? Que é o cara que tem a câmera, ele opera a câmera, ou seja, ele aluga a mão de obra e o equipamento para outras produtoras. E essas linhas de lente, né? A 1880 e a 70-200, ambas T4.4, elas são lentes que têm um conceito mais híbrido. Então elas têm bocal EF e você pode trabalhar com elas na mão. São lentes compactas, elas pedem aproximadamente 1 kg cada uma. Tem uma unidade de servo também. E você tem um controle inteiro através do corpo da câmera, se for uma câmera Cinema Ius. Só que você pode utilizar com estabilizador de imagem, com alto foco, dependendo da câmera. Algumas câmeras são compatíveis, outras não. Mas você pode utilizar para um setup de dock. Câmera no ombro, por exemplo. O pessoal adora a Ursa Mini Pro para colocar no ombro. Coloca com uma lente dessa. A câmera com bocal EF, você consegue fazer, literalmente, uma produção inteira com a câmera no ombro. Isso é muito legal. E essas lentes já são mais baratas. Essas lentes já giram em torno dos 5 mil dólares, cada lente. Mas a gente está falando de uma lente zoom de altíssima qualidade. E aqui, lente Cinema Ius. Aqui a gente está falando das lentes Prime. E aqui começam já as lentes mais populares da Canon dentro do mercado cinematográfico. O kit CNA Prime foi lançado em 2012, mas a CNA Prime foi lançada em 2012. Hoje elas são compostas por sete lentes, sete distâncias focais. começando em 14 milímetros e indo até 135 milímetros. Tem iris de 11 lâminas, são compatíveis com sensores de grande formato. Então elas já cobrem sensores grandes, sensores full frame. Inclusive cobre o sensor Itukavista Vision da RED, que é o maior desses sensores. Você tem engrenagens aí com distanciamento igual. Então é um jogo de lentes mais fácil de você trabalhar, mais fácil de você trabalhar tanto em operação solo quanto em equipe. E o jogo de Sumire Prime que foi lançado em 2019, que é o que a gente tem aqui agora para mostrar para o pessoal, que são lentes com bocal PL, também cobrem sensor full frame, mas que tem um look um pouco mais cinematográfico. Qual que é a diferença entre elas? Um jeito que eu gosto de colocar é a CNA Prime, que tem uma taxa de saturação, de contraste um pouquinho mais alta, elas lembram muito uma comédia, um filme de comédia, que é mais colorido, que é mais divertido. E a Sumire Prime, elas lembram um pouco mais um filme de drama em termos de look, que é um pouco mais neutro, com menos contraste. Então é um jeito legal, é uma analogia, é claro que dependendo da produção da câmera, você consegue fazer, você tem um look em específico, mas é um jeito simples de resumir, fazer esse comparativo. A gente já mostrou a 135 aqui na C500 Mark II, e aqui a gente tem outras cinco lentes, que são 14mm, aqui a gente tem 85mm, a 20mm, aqui a gente tem a 35mm e a 50mm, então todas elas têm exatamente, deixa eu levantar um pouquinho a câmera, todas elas têm as engrenagens, essencialmente no mesmo distanciamento, no mesmo lugar, a engrenagem de foco, a engrenagem de íris, a boca delas, todas elas são 114mm, então você pode utilizar MateBox padrões da indústria, e aqui a gente tem o bocal TL dela, e é essencialmente a diferença que a gente tem entre essas lentes e as lentes cineprime. Claro que tem essa diferença de look também, que cabe ao diretor de fotografia do seu projeto, ou se você for o diretor de fotografia, você estudar, fazer um teste, ver qual que é a lente que se adequa melhor ao projeto que você vai gravar. Eu vou falar um pouquinho mais da 10x25mm, da 10x25, a lente 25-250, que foi lançada no ano passado. Então, vou fazer uma pequena viagem um tempo sobre a série Cine Cervo. Em 2014, nós lançamos a CN7x17, foi a primeira lente Cervo da Canon que cobria sensores Super 35. Ela foi uma lente pensada para você usar no ombro, e afins. Em 2015, nós lançamos a 20x50, que é a 50 mil milímetros. Então, a gente tem uma linha bem forte, bem atual, de lentes que foram desenvolvidas para sensores maiores, mas com a praticidade do Cervo, da câmera em si, para você utilizar em câmeras Super 35. A 50 mil, ela tem um benefício de ter um extender interno que possibilita que você utilize em câmeras full frame também, mas elas são lentes que são muito utilizadas no meio de broadcast e documentário. E no ano passado, nós anunciamos a 10x25, que é a 25x250mm. Então, é uma lente que tem 10x zoom, mas ainda assim, ela é uma lente portátil. Então, é uma lente que é muito versátil. O peso dela pesa 2kg, mais ou menos. 2kg. Então, é uma lente que dá para utilizar, especialmente porque você vai utilizar normalmente com alguma câmera que também tem um contrapeso maior, para usar no ombro, mas é uma lente que, para quem está acostumado com o Broadcast em si, a gente está falando de uma lente que tem um peso aproximado de uma HJ40, por exemplo, alguma lente de 40x N. Vamos começar, então, falando um pouco sobre a sumidez, já que a gente já está por aqui. Vou falar aqui da câmera em si. Então, aqui a gente está falando sobre ela ter a boca, 114mm. Então, você tem aqui, eu vou até soltar aqui um pouquinho só para vocês verem. Isso aqui é um Matebox padrão da Small Rig. Ele tem uma boca 114mm, não tem nenhum adaptador aqui em volta. Ele simplesmente prende direto na boca da lente. Você não tem nenhuma dificuldade de utilizar ele. Aqui a gente está até em uma situação bem interessante, porque assim, eu poderia puxar só o Matebox para frente e trocar a lente. Eu não preciso desmontar o Rig inteiro, como é o caso quando você utiliza com lentes fotográficas. Eu poderia deixar ele assim, desprender a lente, tirar ela, trocar a lente e colocar de volta o Matebox no lugar de um jeito muito mais fácil. É por isso que tem essa diferença entre lentes cinema e lentes fotográficas. Não é só questão de imagem. a gente está falando também de usabilidade. Aí aqui a gente tem as engrenagens de íris e foco. Vou pegar uma outra lente aqui só para vocês verem o equivalente. Então aqui eu tenho uma 85mm e uma 135mm e ambas têm as engrenagens de foco e íris exatamente no mesmo lugar. Então isso é bem legal para você trabalhar. Você não precisa ficar mudando o setup de foco em si, as engrenagens de follow focus, de íris num setup para você fazer a sua produção. Aqui a gente prende aqui rapidinho. Está preso. Você pode até transportar ela desse jeito porque está bem firme e todo o setup está bem distribuído de peso. Então você consegue também fazer isso. O bom de lentes de cinema é que você distribui mais o peso. normalmente as câmeras cinematográficas elas são mais pesadas. Então quando você usa uma lente que também é um pouquinho mais pesada você acaba distribuindo melhor o peso. E isso também é bem importante em uma produção maior. E claro, acho que a gente pode cortar para a terceira câmera que está com a Sumire só para mostrar um pouco da imagem. Aqui está um pouquinho diferente. Eu vou ali na câmera só para acertar um pouquinho aqui a luz. Estão vendo aí é uma lente já um pouco que está aqui. É uma lente já que tem um look um pouquinho mais suave em termos de imagem. Eu vou abrir aqui a íris para vocês darem uma olhadinha e vou fechar o filtro ND. Então, fechar aqui o ND da câmera abrindo aqui um pouquinho ela. Aqui a gente está falando de T2. Olha o desfoque ali na câmera já como está a diferença em relação ao 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 Marcos. e aqui eu vou fazer eu vou puxar o foco justamente para a lente para a câmera ali no fundo o Marcos está fora de foco e você vê que também não tem tanta diferença o que a gente chama de respiro de foco ele não é pronunciado nessas lentes. Então as lentes conforme você muda o foco o assunto em si ele não muda o tamanho como é o caso usual de lentes fotográficas. Isso é uma outra coisa que também acaba chamando atenção em uma produção maior. Você coloca a cena em uma tela de um filme e aí você vai lá e conforme os objetos mudam de tamanho se aquilo não faz parte da narrativa acaba ficando uma coisa mais cria uma distração para quem está assistindo o filme. Então é importante também ter esse digamos esse defeito ótico controlado. Então isso é muito importante. E aqui a gente está falando aqui vocês estão vendo uma câmera também de cinema que nem é full frame é super 35 mas é possível utilizar essas lentes numa câmera full frame e você ter uma imagem muito mais pronunciada nesse sentido de você ter esse desfoque exatamente então aqui a gente está com a 50 milímetros vocês estão vendo esse desfoque todo e tal e a lente nem está totalmente aberta isso é importante citar também se a gente fosse falar de lente totalmente aberta vai dar uma estouradinha aí mas vocês podem ver que a câmera ali ficou mais desfocada ainda do que ela já estava vou voltar aqui os filtros ND que eu tinha colocado aplicado e acertar a luz aí então isso é uma coisa bem interessante das lentes o mirror prime que você tem esse look que é um pouquinho diferente que é um look mais digamos drama um pouco mais pesado em termos de saturação de microcontraste você tem um contraste reduzido uma saturação também um pouco reduzida isso é bem bacana em termos de imagem em si então vamos falar aqui um pouco de a operabilidade voltando a CN10 por 25 a operabilidade dessa lente como eu falei é uma lente mais cine-cervo então você tem a possibilidade de usar a unidade de servo para controlar o zoom ela também tem 114 de boca para você trabalhar se você quiser trabalhar com matebox mas ela também acompanha já um parasol tem um extender interno também então tem um extender de 1,5 você consegue utilizar para estender a imagem ela se torna uma 37 375 milímetros que é bem bacana para quem quer um alcance um pouquinho maior e com um extender ativo você consegue cobrir sensores full frame então isso também é um fator importante para quem já está trabalhando com câmeras como a Sony FX9 que é uma câmera que está sendo extremamente bem aceita dentro do meio de broadcast e já é full frame então você pode utilizar essas lentes também nela como ela tem comunicação de dados em si então você tem como trabalhar com essa lente em cenário virtual que é um tipo de produção que está cada vez mais comum no mercado então você tem a unidade drive compatível você pode ligar no sistema como Ncam para passar as informações em tempo real entre a lente e o cenário virtual gerado gerado virtualmente e com isso você pode aplicar efeitos tela verde você consegue ter uma dinâmica maior para colocar informações patrocinadores e afins então é importante ter essas comunicações em uma lente já desse nível bom vamos falar aqui sobre a Sumire Prime que a gente já começou a falar delas já até mostrou alguns exemplos Sumire Prime a gente anunciou em 2019 são lentes fixas mas não são as primeiras lentes que a Canon teve dentro do cenário de cinema a gente também teve as lentes K35 que foram lançadas na década de 70 então a Canon não é nenhuma digamos iniciante no mercado de lentes cinematográficas fixas e a Cine Prime que são lentes lançadas em 2012 que eu já falei um pouco delas para vocês então a gente está aí falando de uma linha de lentes que a Canon tem que é bem interessante bem bem forte nesse segmento em termos de desenvolvimento então K35 lançadas na década de 70 a gente está falando de uma lente que tem mais de 40 anos já mais de 50 anos já eram compostos por 5 lentes fixas então a gente tinha 18mm 24mm 35mm 55mm e 85mm essas lentes elas tem uma diferença elas tem 14 lâminas na íris então ela tinha um número maior de lâmina só que era um número par elas eram menores mas aí tem alguns filmes que são a gente pode brincar um pouco e falar que são desconhecidos como Alien Oitavo Passageiro Rock Rock 2 então são filmes assim que são acho que ninguém ouviu falar desses filmes então são filmes que utilizaram essas lentes e uma coisa que é importante citar a Canon quando desenvolveu as K35 foram lentes que não existiam no mercado não existiam lentes rápidas no mercado para cinema a Canon com o lançamento dessas lentes o que aconteceu? a Canon foi premiada pela academia a academia ou Oscar a Canon tem um Oscar pelo desenvolvimento das K35 e isso é uma coisa muito legal é um marco muito importante para a história da empresa vamos agora um pouco para a Sene Prime eu já falei um pouco delas então esse jogo foi lançado em 2012 composto por 7 lentes então a gente tem aí 14mm 20mm 24mm 35mm 50mm 85mm e 135mm são 11 lâminas de íris cobrem sensores full frame e aí a gente pode falar também que foram utilizados em alguns filmes desconhecidos como Vingadores da Marvel Need for Speed então a gente pode falar foram utilizados também no vencedor do melhor documentário de 2019 que foi o Free Solo então é só filme desconhecido ninguém sabe ainda mas são lentes mas são lentes que são muito utilizados em cinema aqui no Brasil são lentes extremamente populares você encontra em diversas locadoras em produtoras o pessoal gosta muito desse jogo de lentes CNE tem alguns exemplos aqui essa aqui é uma foto que eu fiz utilizando a EOSR com a CN Prime então é uma aqui a gente está falando de uma câmera que é full frame 30 megapixels com uma lente de cinema aqui é um still tirado com 30 megapixels então a gente está falando de uma imagem mais ou menos em 7K e é uma imagem extremamente nítida é claro que na apresentação vocês estão vendo com a compressão e afins da transmissão mas vocês conseguem eu acho que perceber a riqueza de detalhes separação de planos que você tem com a resolução mais alta do sensor e o uso da lente e aqui um comparativo rápido da lente com uma abertura totalmente a lente totalmente aberta e a lente com a íris levemente fechada de T1.3 para T2.8 você percebe a diferença entre a separação dos planos em si como fica muito mais desfocado em 1.3 e tem um pouco daquilo que eu falei da lente em si que a CNE Prime tem um look mais comédia é mais colorida é mais saturada a imagem então isso que é bem interessante é uma nuance que você acaba não percebendo se você não usa lente entendeu então quando o pessoal fala não, essa lente é parecida com aquela e tal a prática aqui não vende luz né exatamente exatamente vocês vendem luz a diferença é 1.3 onde tem mais luz exatamente a gente está falando aí de um uso o uso o próprio usuário que ele vai digitar o look que ele vai querer impor e por isso que ele tem que escolher a lente mais adequada para isso e aí a gente chega em 2019 a Sumire S Prime que são as lentes que a gente tem aqui hoje então são lentes que são muito importantes para a gente em termos de desenvolvimento porque são lentes que já tem um look né um cinematográfico um pouco maior tem aí uma outra fatia de mercado que utiliza esse tipo de lente como eu falei as lentes CNE para a Misa são EF e as lentes Sumire são PL então a gente já atinge um outro nível de câmera as CNEs elas são utilizadas com câmeras por exemplo Cinema EOS a Pocket 6K Pro que eu mencionei antes o Ursa Mini Pro mas uma coisa que é muito comum dentro de produção cinematográfica especialmente no Brasil é que o uso de ARRI e de RED são maiores então quando chega num nível que o cara vai utilizar uma câmera RED uma câmera da ARRI para uma produção e ele escolhe deliberadamente colocar um bocal EF nessas câmeras para usar as lentes CNE Prime a gente está falando de um cara que está num nível mais avançado e que sabe o que ele está pretendendo usar mas existe aquela necessidade às vezes ele quer trabalhar com bocal PL ele quer trabalhar com uma lente mais high-end em si e aqui que entra a Sumire Prime elas entregam um outro look de lente e você tem uma lente que é essencialmente similar a CNE Prime eu vou voltar aqui a apresentação só para vocês verem a semelhança em si vai aparecer aí na tela de vocês um slide mostrando as 14mm tanto da CNE Prime quanto da Sumire vocês podem ver que em relação ao bocal da câmera o bocal da lente uma EF a outra EPL até a boca da lente em si o controle de foco e o controle de íris são exatamente no mesmo lugar então se você está numa produção que você vai fazer multicam e quer trabalhar com dois looks diferentes você consegue utilizar os mesmos acessórios isso é também extremamente importante para facilitar a agilidade da produção da equipe de câmera a gente conhece aquelas histórias a gente sempre escuta aquelas histórias de set de filmagem de um diretor que está falando está pronto para rodar vamos rodar logo não sei o que e a agilidade nessas horas faz toda a diferença aqui a gente tem uma foto da Sumire Prime 35 montada na C700 mas é só para exemplificar a gente tem exatamente o mesmo setup montado aqui atrás da gente então a gente pode falar aqui as engrenagens de foco que estão exatamente no mesmo lugar que a gente já falou a boca 114 para você utilizar matebox filtros exatamente do mesmo tamanho você tem aqui o bocal da lente em CQL PL então você tem tudo isso condensado dentro do desenho da lente isso que é bem bacana a gente está falando aí de um jogo com sete lentes também vindo de 14 a 35 milímetros que atende um mercado que é mais high-end que é o mercado mais digamos tem uma demanda maior de qualidade de necessidades extremamente importante citar essas lentes elas foram desenvolvidas pensando em sensores full frame 35 milímetros então sensores como da red monstro 8k c500 mark 2 c700 full frame a gente pode falar também aí de sony venice que é uma câmera que está extremamente popular no mercado brasileiro para cinema a gente pode falar também de a gente pode falar também da alexa mini lf que é um sensor maior então todas essas câmeras full frame você pode utilizar você pode trabalhar com essas dentes sumire prime e elas vão atender vão cobrir o sensor inteiro isso é bem legal é sumire ou sumirei é sumirei aqui é uma história é uma história divertida todo mundo sabe que americano tem uma pronúncia específica deles mesmo por exemplo o nikon eles chamam de naikon então eles tem essa questão de pronunciar sempre o i como o i sumirei e aí quando a canon lançou a sumirei eles vão falar sumirei como sumirei o pessoal falava sumirei sumirei e aí tipo não é assim né porque o nome é japonês é sumirei e esse foi o jeito mais próximo que a gente conseguiu de chegar para os americanos pronunciarem sumirei sumirei ok mas o nome certo é sumirei que é o nome japonês é justamente de violeta é o nome da lente vem de violeta que é a flor que é sumirei em japonês então a gente está aqui eu vou voltar um slide lá só para mostrar vou virar aqui rapidinho só para vocês verem então a gente está vou tirar aqui o matebox rapidinho só para vocês verem eu quero mostrar uma coisa que é importante está falando aqui a lente aqui de frente então você tem um um pequeno thread dentro da lente que é para utilização de filtro então quem não quer utilizar um matebox pode utilizar a lente do mesmo jeito e pode utilizar filtros também 105 milímetros é um filtro maior mas você consegue utilizar e vocês podem ver que ela tem as marcações também em verde essas marcações elas são retroiluminadas então se você apontar uma lanterna você consegue enxergar elas com maior facilidade por isso que tem essa mudança de cor também na época do meu curso de operação de câmera do SENAC a gente tinha que fazer a montagem no escuro total e não tinha não tinha essa facilidade hoje em dia tem isso é importantíssimo e é isso que a gente tem de apresentação em si a gente já mostrou aqui a câmera a gente mostrou a lente em si fica ligadinho aí fica ligadinho no canal da Sigma estamos juntos aí pessoal te vejo na próxima continua acompanhando a Sigma valeu pessoal muito obrigado e aí Obrigado.